E pra manter a sua boa saúde, uma excelente alimentação faz toda a diferença, né? Vou te dar uma dica pra você conhecer em Moema, dois endereços. Mercadão Natural, ó, olha que loja incrível, onde você encontra de tudo. Aproveite pra deixar sua imunidade mais alta. Tem aqui toda a linha que você precisa de alimentos saudáveis. São mais de 700 tipos de chás, aqui você encontra de tudo. Tem também aqui uma grande oportunidade de você comprar a granel. Tudo sempre fresquinho, na hora, você compra na medida que precisa. E preço baixo, que só o granel oferece pra você. Dois endereços, Avenida Ibirapuera, 2.454, a 200 metros da estação Moema do metrô. E na Alameda dos Iambiquaras, 1.413, também com amplo estacionamento. Olha, se você não puder vir, você vai ter um serviço de delivery na cidade de São Paulo, com entrega em até duas horas. É isso mesmo, é só entrar na loja virtual, mercadonatural.com.br E você vai ter a mais completa loja de produtos naturais virtuais, que você já viu. Acesse agora!